E aí, torcida Tricolor! Meus queridos amigos, como é que você está? Tudo bem com você? Sou o Thiago Ferreira, trazendo pra você ótima notícia, boa notícia, notícia maravilhosa, sei lá, do jeito que você quiser. É uma notícia que, poxa, me agrada, me agrada muito, tá? De verdade, eu fico muito feliz com a notícia dessa. Não vou ficar fazendo suspense, não. Só vou pedir pra você se inscrever aqui no Hora do Fluxo, se você ainda não se inscreveu. Venha fazer parte desse canal que não para de crescer, rapaz. É isso. E tem espaço pra você, rapaz. Tem espaço pra você. Então se inscreva no canal, ative o sininho Tricolor, isso é importante. Claro que o like também é excelente, né? Se você pode nos ajudar com o like, clique nesse like agora. Clique no like, clique no like, né? Eu tô tentando fazer o comprebatão, não é da sua idade, provavelmente. Mas clique no like, clique no like, pelo amor de Deus. Estamos aqui nesse trabalho, não podemos esperar, porque falar de Fluminense é bom demais. Gente, a grande questão do Fluminense hoje é, cadê o lateral esquerdo? Essa é a grande questão do Fluminense hoje. Tiago, onde está o nosso lateral esquerdo? O Fluminense atualmente não tem, né? Eu até fiz isso aqui pra vocês, ó. Eu botei algumas contratações aí no meio, você vê ali o Lima já, você também já vê aqui no banco de reservas o Guga. Lá na frente, você tá vendo o Keno. Então, o Fluminense de 2023, ele está sendo montado. E olha, meu amigo, a lateral esquerda, não tem ninguém. É um ponto de exclamação, meu filho. E aí? Cadê? Interrogação, exclamação não existe, né? Interrogação, cadê o lateral esquerdo? Só que eu trago essa notícia boa pra você, né? Notícia excelente. Olha só. Na tela pra você, nós temos aqui o Leonardo Pinheiro, né? E ele tá falando o seguinte, ó. O Michel Araújo, ponta de 26 anos, com poucas filmagens este ano no Fluminense, gosta do Nacional, né? Me informaram aqui, do Brasil, que estaria sendo oferecido ao Nacional como parte de uma possível transferência, sabe de quem? Do Cândido. Então, olha essa notícia aqui. Ele jogou no Al-Waslo e tal. Então, eles estão falando do nosso querido Michel Araújo, que foi oferecido em troca com nosso querido Cândido. Ele mesmo, Cândido, né? Tiago, que Cândido? Esse Cândido aí, dá uma olhada. Cândido, né? 27 anos, lateral esquerdo, sonho de consumo de muitos torcedores do Fluminense, ao qual eu incluo. Acho que é o jogador melhor do que Suazo. Ele é melhor do que Suazo. E digo mais, Fluminense contratando o nosso querido Camilo Cândido. E eu ficaria muito feliz, muito satisfeito, ficaria contente, de verdade, tá? Só que tem uma questão, né? Parece que querem envolver o Michel Araújo. Os números do Cândido tá aí. 42 jogos, 4 gols e 10 assistências em 42 jogos, tá? Nós estamos falando de um lateral esquerdo, que já atuou como meia também. Tem muita classe e o que eu mais gosto dele, passe, meu amigo. É um cara que não erra passe, está sempre... É classudo, né? Sabe jogar futebol. Muita gente critica, ouvi vários inscritos também, falando Poxa, Thiago, ele deixa muito espaço, né? Nas costas e tal. Sinceramente, isso são coisas que podem ser trabalhadas, né? E certamente o Fernando Diniz já quis o Cândido, já tem mais de dois anos, né? E claro que no estilo de Fernando Diniz o Cândido não foi testado. Por quê? Porque o Fernando Diniz tá no Fluminense. Então, o Fernando Diniz tem um jeito único de jogar futebol. Por isso, eu digo, não posso pautar a bola nas costas, porque o Diniz, meu amigo, tem um jeito diferente de jogar. Talvez no estilo Diniz, até esse problema do jogador possa ser resolvido. Agora, o que não pode fazer é o Fluminense, preste atenção, não ter um lateral esquerdo de qualidade, gente. Nós estamos falando do Fluminense Futebol Clube. Nós estamos falando desse time grande que é o Fluminense. Como é que você fala pro torcedor que vai buscar títulos da Libertadores, vamos buscar a Copa do Brasil, o Brasileirão, o Carioca, que seja, sem a lateral esquerda? Não dá. Não dá. Não dá. Tá? No mínimo, você tem que ter um lateral decente. Cândido não. Cândido é um lateral bom. Botando na tela pra você a foto aí do nosso querido Cândido, né? Ele também aqui foi campeão do Campeonato Uruguai e torneio intermediário. Muito bom jogador. É como eu disse, né? O sonho de consumo não só do Fluminense, mas de outros clubes. Agora, vamos pensar no Fluminense, né? Tiagão, Fluminense, e aí? Michel Araújo, o que você acha? Eu quero dividir aqui isso aqui em duas partes. Primeira parte do Tiago que gosta do Michel Araújo, tá? Michel Araújo é um jogador que eu gosto, acho novo, um jogador que tem muita coisa pra acrescentar e nos ajudar. Segunda coisa, não posso pautar uma saída do Michel Araújo falando que é excelente por causa dos erros que ele teve em 2022. Ele teve erros na semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, né? Aquela bola que ele sai num chutão pro meio, né? E deu ali a bola pro Corinthians marcar o gol. Não posso pautar nisso. Agora, faço uma pergunta. E é a pergunta que eu fiz pra mim mesmo. O Fluminense perde como? Mais como? Sem o Michel Araújo na reserva? Porque ele é reserva. E digo mais, ele é reserva de tipo... Reserva, segundo, terceiro reserva. O Fluminense perde mais sem o Michel Araújo ou sem o lateral esquerdo? Não falo nenhum caminho, Lucante. Porque se eu falar da qualidade desse cara, são posições diferentes, são funções diferentes. Mas eu quero dizer, o Fluminense hoje não tem um lateral esquerdo. Não tem. Gente, o Fluminense não tem lateral esquerdo. Aí tu fala... Mas eu não posso trocar o meu reserva porque... Não, gente. Gente, se fosse John Areas. Aí eu ia falar, putz, que bizarro. Mas eu tô falando de um jogador que está no Fluminense. Até renovou o contrato e posso te dizer. Talvez essa renovação de contrato do Michel Araújo que tá pra sair aí, né? Noticiado do nosso querido Gabriel Amaral. Possa ser por causa dessa possível troca. Bom, é um jeito de proteger o ativo. Então, quer dizer. Como que o Fluminense perde mais? Sem um reserva ou sem um lateral esquerdo de titular? Gente. Sabe? Não tem como. Não tem como. Não tem como. O Fluminense precisa de um lateral esquerdo. E ter um lateral esquerdo bom nesse nível é excelente. Então, sim, eu trocaria Michel Araújo. Trocaria. Não vou trocar Michel Araújo falando graças a Deus. Não acho que o Fluminense está se livrando de Michel Araújo. Acho um jogador muito útil que poderia nos ajudar. Mas o Fluminense fez um grande investimento no Natan também. Então, tem o Natan aí pra fazer esse meio campo, tá? Agora, lateral esquerdo a gente não tem nenhum. Aí vai falar. Tiagão, isso é mais história, Tiagão. Já falaram que não tem nada do Cândido. Eu tô contando essa história do Cândido lá atrás. Falando, olha, gente. Vamos com calma. Muita gente falando que não tem nada do Cândido. E eu tô vendo uma movimentação. Falei, gente, tem coisa aí. Então, eu trouxe a informação do torcedores.com. Muita gente me criticou falando que não é mídia confiável. É sim. O Wilson Pimentel, fazer uma defesa aqui ao Wilson Pimentel, diretor. O Wilson Pimentel foi o primeiro a falar do Cano. Do Keno. Desculpa. Vou confundir muito. Cano e Keno, pelo amor de Deus. Keno foi o primeiro. Keno negociando com o Fluminense. Chega semana que vem. E ele falou do Cândido também. Tá? Que é um desejo do Fernando Diniz desde a época do São Paulo. É verdade. Agora, vamos lá. Antes de tu falar, então vou trazer uma mídia que vocês gostam muito, né? E eu também, gente. Boa demais, nosso querido Melão. Confirmado pelo Rádio Melão. Tá? Fluminense, sonda lateral, uruguaio, Camilo Cândido. E Michel Araújo pode ser envolvido em negociação. Ponto. Ah, a galera do Saudações agora tá feliz. Porque a galera do Saudações... Poxa, eu de bola. Então, você que gosta do Saudações, toma a notícia do Cândido. A Rádio Melão confirmou. Tiagão, eu não gosto, não, desse negócio de Saudações. Eu não gosto do Melão. Eu gosto do NetFlu. Então, eu tenho uma notícia pra te dar, meu amigo. NetFlu na tela. Olha só. Existe interesse do Fluminense, sim. Garante empresário do Uruguai. Então, acabou. É o tipo de informação que não tem como. Não tem como mais. Tanto gregos e troianos confirmaram. Fluminense negocia, sim, com o nosso querido Cândido. E digo mais. Seria aquela contratação de eu dormir, diretor. Desde 2019. Eu não tiro esse sono. Aquele sono de você ter um lateral esquerdo. Com o Camilo Cândido, me agrada demais. Fico muito contente. Fico muito esperançoso. Aí, sim, já começa a olhar pro Fluminense com um candidato a alguma coisa. Porque na lateral esquerda, terá um grande jogador. Claro. As negociações ainda, né? Acontecem. Mas o Fluminense não tem confirmado. Mas se confirmar... Alô, Mário Bittencourt. Paulo Angione. Excelente contratação, tá? Melhor ainda do que o Suazo. Ó. Beijo no seu coração. Essa é a notícia maravilhosa. O Fluminense negocia com o Camilo Cândido. Sim, né? E há chances do jogador pintar. Vamos esperar. Aguardar. E confiar em Deus, né? Se você tem fé no Senhor Jesus Cristo, já começa a orar. Porque eu não aguento mais ficar saindo lateral esquerdo, gente. Pelo amor de Deus. Mas a gente tem oração. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Tomara que Deus nos ajude aí. Porque só é Ele mesmo, né? Não aguento mais. Esse calvário de lateral esquerdo, esquece. Beijo, gente. Fiquem tudo de vential. E valeu, pessoal.